Esse é um vídeo muito interessante, que merece a sua atenção. Antes de começar esse vídeo, quero dizer que todos os meus links estão na descrição. Link da Livraria do Lilo, link da Atroz FM, a maior e melhor rádio do Brasil, link dos podcasts e das minhas redes sociais. Ah, e também quero pedir para você se inscrever no nosso canal do Telegram, que é o canal oficial do nosso podcast, Café com Dani Oficial. Lá o podcast sempre chega em primeira mão, além de conteúdos exclusivos. Eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre vida intelectual versus ativismo político. Esse vídeo não vai ter muitos cortes, nem muita edição, porque é um vídeo de um pensamento que eu tenho já faz algum tempo, que é o seguinte. A maioria das pessoas chegou até aqui graças ao Bolsonaro. Eu, particularmente, cheguei por causa do Bolsonaro. Conheci primeiro o Bolsonaro antes de conhecer o Olavo. E creio que com a maioria das pessoas aconteceu a mesma coisa. Conheceram o Jair antes de conhecer o professor Olavo e livros e etc. Em 2018, nós elegemos o Jair, foi tudo muito bonito, as pessoas foram para as ruas, manifestações etc. E existem aquelas pessoas que acharam que deveriam se aprofundar um pouco mais e entraram numa, digamos, vida intelectual, ou vida de estudos, ou de leitura, ou o que seja. Pessoas que quiseram se aprofundar um pouco mais. Então, começaram a ler sobre determinados temas, desarmamento, aborto, feminismo e etc. Começaram a se enturmar com esses assuntos e ler sobre esses assuntos. Nós temos dois grupos distintos na direita. O grupo dos intelectuais, aqueles que querem escrever livros e ministrar cursos. E o grupo do ativismo político, que são aquelas pessoas que vão para as ruas pleitear causas de extrema importância para o Brasil e para a direita, para o conservadorismo e etc. O problema é que os dois grupos brigam. Brigam pelo seguinte. Os intelectuais, eles pensam assim. Eu não vou me misturar com essa gente que vai para a rua. Eu vou me misturar, esse negócio de ir para a rua é com a ralé da direita. A maioria pensa assim. Não são todos, tá? A maioria dos que se dizem intelectuais, eles pensam dessa forma. Então eles não querem ir para a rua, não querem fazer manifestação, porque eles dizem que nós não devemos nos pautar pela política do dia a dia. Mas existe o grupo do ativismo político. E esse grupo do ativismo político diz o seguinte. Nós temos que ir para a rua, nós temos que pleitear as causas, nós temos que fazer pressão no governo. E esse grupo olha para o grupo dos intelectuais e fala assim. Estão todos bons e frescos, não querem vir para a rua mesmo, que não sei o quê. É um absurdo. Fique em casa então, assistirem o Netflix, fumando cachimbo de suspensório. Até alguns comentários, eu acho assim, que não são totalmente falsos, né? Porque criou-se na direita o imaginário de que o conservador é um cara de cachimbo suspensório ou que fuma charuto que xinga um monte de palavrão. Não é isso, tá? O conservador não é isso, pelo amor de Deus. Criou-se esse imaginário, né? Criou-se também o imaginário de que o intelectual é um cara que escreve um monte de livros, a gravata, a borboleta e joga todo mundo para escanteio. Porque alguns intelectuais, intelectuais de direita, fazem esse desserviço. E aí, nunca acontece a bendita união da direita, que é o que muita gente clama. E eu adianto para vocês, essa união não vai acontecer. Ela não vai acontecer. Não vai. Sinto muito em informar. Sinto muito em dizer que essa união da direita não vai acontecer. Por quê? Porque existe muito ego. Existe muita soberba. Especialmente o ego inflado. O fato de, ah, eu escrevo livros, tá? Eu escrevo livros. Eu sou superior a você, porque eu tenho dois papas na minha árvore genealógica. Então, eu sou muito superior a você. Você me respeite. E existe também aquele grupo que fala assim, eu sempre vou para a rua. Eu sempre vou. Então, você não vai para a rua, você fica sentado aí, você não pode falar nada comigo, não. Existem esses dois grupos. Os dois extremos. Se é que a gente pode colocar assim. Eu vejo de uma maneira nem preto nem branco, mas um pouquinho cinza. Eu vejo assim. Tanto a vida de estudos como a vida do ativismo político são como duas pernas. Uma precisa da outra. Porque caso os tais intelectuais não saibam, tudo que se passa na casa de leis, seja no legislativo federal, no legislativo estadual ou municipal, tudo isso norteia a nossa vida. Então, não adianta você ficar com esse ar de intelectual dizendo, ah, eu não vou para a rua, ah, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, porque eu sou do meio intelectual e blá, blá, blá. Não adianta o seu livrinho, por melhor que ele seja, não vai contribuir, não vai ajudar se você ficar pensando dessa forma. Também penso que a galera que vai para a rua precisa ter um pouco mais de bagagem, um pouco mais de argumentos para defender aquilo que a gente luta na rua. Exemplo, em São Paulo ia ser votado um projeto sobre ideologia de gênero nas escolas. E aí o que aconteceu? Muita gente foi para a rua. Claro, ninguém quer que professor algum fale de sexualidade sobre, ah, você pode ser o que você quiser, coisas desse já ex, com o seu filho que é uma criança. Ninguém quer isso, ninguém. Mas a maioria das pessoas que é ativista, vai para a rua, que fazem sim um bom trabalho, a maioria dessas pessoas não tem aquela bagagem, sabe? Eu não estou dizendo uma vida intelectual, mas não tem um cabedal de leitura mínimo para entender determinados temas. Por exemplo, você que é ativista, você que vai para a rua, emilita, você faz algo muito importante, mas você entende, você entende sobre isso aí que você é contra? Por exemplo, você em São Paulo que foi para a rua contra ideologia de gênero, você sabe pelo menos o que é ideologia de gênero? Você já leu o mínimo sobre isso? Você conhece a história do doutor John Money, que foi o primeiro caso público da aplicação da ideologia de gênero? Se você não sabe, você não pode ir para a rua gritar de forma vazia. A Bíblia diz que gritos vazios nem Deus ouve. Se nem Deus ouve, o que dirá aos homens? Então é necessário um mínimo de leitura. Não estou falando para ser intelectual, até porque Sérgio Teelanges, em seu livro A Vinda Intelectual, ele fala que nem todo mundo tem essa vocação, mas todo mundo tem a vocação de pelo menos ler, entender um pouquinho sobre determinados temas. Por exemplo, eu não posso falar contra o feminismo se eu não ler o básico, se eu não ler o básico sobre o feminismo. Eu não posso falar contra o aborto se eu não sei as causas. Não sou a morte do bebê, mas o que o aborto faz com a mãe e com os médicos que fazem o aborto. Então a vida de estudos, ou intelectual, ou de leitura, o que seja. E o ativismo político, eles têm que andar juntos. São como duas pernas. Se você quer andar com apenas uma das pernas, você vai se tornar uma pessoa deficiente. Você pode até chegar longe, mas vai demorar muito, vai demorar muito para você chegar longe. Mas se você usar as duas pernas, você vai poder correr e vai poder levar outras pessoas com você.